No dia 7 de setembro, o Brasil comemora sua independência. Mas a independência é como a democracia. Ou se exerce, ou se perde. O governo Bolsonaro está acabando com a soberania nacional. Assinou um tratado com os europeus que destrói nossa indústria. Planeja entregar a base de Alcântara para os Estados Unidos. Briga com nossos maiores parceiros comerciais. Põe fogo na Amazônia. Quer nomear seu filho para uma embaixada. Faz o Brasil passar ridículo no mundo inteiro. E bate continência para uma bandeira estrangeira. Verde, azul e amarelo são as cores da bandeira brasileira. Bolsonaro quer trocar nossas cores. No lugar do verde de nossas matas, o roxo da vergonha e da raiva. No lugar do amarelo do nosso ouro, o laranja do Queiroz e das milícias. No lugar do azul do nosso céu, o cinza das queimadas da Amazônia, do desemprego e da pobreza. Para que o Brasil volte a ser verde, azul e amarelo, é preciso libertar Lula. Acesse lulalivre.org.br para aderir ao abaixo assinado pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula e pela sua libertação imediata. Porque o Brasil precisa de justiça. O Brasil, Brasil e do lendingos. O Brasil, Brasil e do mundo inteiro. Obrigado.